oi 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 ii oi 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 roe oi 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 da o papo olha consagra fala aí E aí José me dá uma notícia boa aí mano notícia boa? É Zé que você segurou aqui os 80 polícia que tava invadindo essa favela Fala pra mim que deu bom, cara, os cara voltou de erro, um barco. É isso, cara, você tava vivo porque deu bom, outro ele descontrou minha calma e pulou no mar, velho. Nada disso, fiquei lá na favela, os cara não entrou. Mas tem que ver, mano, porque eu tomei uns tiros por trás das lajota, tá ligado? Aquelas lajota lá tá meio fraca, tá ligado? É, tudo no reboco, né, mano? É, foda. Se fosse reboco, até segurava, né, mano? É, tudo tipo aquelas caras de japonês, tá ligado? De papel, zé. Tô ligado. Japonês mora em casa de papel, nunca vi isso, caralho. Você nunca viu, né, no Japão, os cara rasga as paredes, tipo um papel, mano? Nunca vi isso não, zé. Nunca vi isso não, pô. Nunca viu isso, zé. Pode crer, mano. Seguinte, velho, eu preciso de um favor seu, tá ligado, zé. Do quê? Leva das minhas paradas. Ahn. Eu vou vender, mano. Tô ligado, é que eu tenho que comprar. Preciso de segurança, tá ligado, mano? Preciso de proteção nessa carga aqui, tronso. Entendi, entendi. Vou te mandar uma lock aí, você arruma umas pessoas aí, não, zé, pra fazer a segurança aqui. Ué, 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 ué. Quantas cabeças tá querendo? Pô, mano, o máximo que você tiver, tá ligado, zé. Não, tem que proteger isso aqui, zé. Tá, e você vai pra onde? Então, eu vou te mandar uma lock aí, você vem proteger esse local aqui. Ou, você vai ficar comigo aqui, tá ligado, frente no bagulho. Mas os mano que você tiver com você aí, vai só fazer a segurança mesmo. Entendi, entendi. Mas eu acho que eu faço segurança sozinho, que eu meto bala de boa. Ô, mano, se eu te passar meu pacote, você segura direitinho, zé. Vai te ferrar arrombado. Vai, zé. Mas tem quantos caras arrombados com você, zé. Não, acho que lá na Fagó deve ter uns três, quatro ali. Então, tá bom, mano. É pequeno o local aqui, não é grande não. Demorou, demorou. Manda aí, mano. Tamo junto. Falou. Moleque, olha o que esse trouxa vai fazer, véi. Porra, tem que ir lá na Fagó, tem que ir lá na ilha de novo. Acabei de sair de lá, véi. Oi. Tá pegando, truto. Calma aí, é que tem um problema com um palhaço aqui, tá ligado? Mas é porque os caras vão vir, véi. Chegar primeiro que vocês, não pode não. Não, então eu vou chegar aí. Menos a gente, mas eu vou chegar então. Larga aí, mano. Vem de dois, não importa. Tá, tá. Então eu tô indo aí, então. Demorou, é nóis. Demorou. Qual é, zé? Que susto que cê pediu, mamada? É, irmão. Chegou sim, tio. Eu vi de jet ski. Mano, cadê seu veículo, zé. Eu vi de jet ski. Mano, vem de jet ski. É, que coisa mais segura que é essa, carai? Pois é. Quem, mano? Qualquer coisa. Tá doido? Ninguém sabe que a gente tá aqui, doidão. Mas é. Menos a ser no P1 de qualquer carro, véi. Aí sim é perigoso, véi. Pode crer. Tá doido, ó. Eu vou descarreguei algumas caixas aí, tá ligado? Tô ligado. Eu vou fazer as entregas dos bagulhos. Você vai querer quantos, mano? Eu vou querer o packzão, caralho. Eu quero tudo. Isso aqui é o packzão, né, mano? Exatamente. Tem umas 150 pila, tá ligado? 150 mil? 150, mano. Aqueles 100 mil que você tá me devendo, pá. Ficou 50 mil. Que que você tá malando, mano? Se for jogar na caneta mesmo, tem parada aí que... A negra tá tratada aí. Deixa quieto, toma aí, ó. O mano comprou a fazenda e tá exalando aí, meu. Tá aí, ó. Pode crer, véi. Aqui, mano. Pega aí essa caixa. Só que essa aqui é sua, Zé. Tenta lembrar, mano. Tá de boa, tá de boa. Pode deixar aí no meio. Depois eu pego. Cara, e esse pilhadeiro aqui, doidão? Você viu, Zé? Liga agora aí, Zé. Enquanto eu ligo pras pessoas. Deixa eu ver. Eita, caralho. Vou pegar aquela caixa lá. Acho que eu não vou pegar não. Caralho que não. Eita, porra. Encaixou certinho. Será que sobe? Ih, não sobe. Porque é coisa, é meio que fixo, né, no chão. Não consegui, não. Não dá pra subir, não. Aquilo ali, velho. É de mesmo, mano. É pesado pra essa parada aí, eu acho. Isso é pesado, mano. Não é, truta. Que essa daqui, ela tem uma quantidade aqui, tá vendo? Aqui, ó. Você tá falando aqui, ó. Só carrega 42kg, tá ligado? Ah, pode crer. Tá escrito isso aí, né? Só um pequenininho aqui. Tá escrito isso aí. É aí que tá escrito aí, Zé. Tem que tomar cuidado aí, Zé. Tem que tá falando que isso aí pode matar, não? Tem que tá falando de peso, mano. Tá errado aí, Zé. Deve tá assim. Cadê isso? Sai da frente. Olha essa caveira aqui atrás, irmão. Ah, porra, bicho. Ficou sinistro, hein, velho. Caraveira aqui atrás, aqui, mano. Que carro é esse? Quer dizer, isso aí é um modelo Everon, tá ligado, Zé? Everon? Everon, que chama. Eu nunca vi esse carro, doidão. Bicho, ficou sinistro, hein. É truta aí, ó, o nome dele aí do lado. Tá vendo aí, ó. Everon V8, irmão. Bonito, né, mano? Carai, doidão, fi. Eu gosto dele, mano. Eu gosto dele. Eu gosto mais do tubarão, Zé. Eu sou muito mais do tubarão, Zé. Eu sou muito mais do tubarão, Zé. Eu sou muito mais do tubarão, Zé. Cuidado aí, ó. Ô, você também tá de capacete, igual? Tô tratado, Zé. Olha meus seguranças, Zé. Olha meus seguranças, Zé. De que mais, mano? Olha meus seguranças, Zé. Na moral, Zé. Os outros vão estar chegando, tá perdido. Calma aí, calma aí, calma aí. Moleque, feita desgrama. Não, meu Deus. Agora só falta o dinos. Bom, você pegou só um pack Bill 2023, né? É, né, porque dá pra pegar mais? Ué, não tem limite não, tá ligado? Não tem não? Não tem limite não, Bill? É, eu acho que tem, tá? Então me taca cinco. Olha aí, olha aí. O tanto que você vai usar é problema de você, mano. Eu só vou vender, tá ligado? Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou jogar uma granada pra caralho, tá? Eu vou jogar uma granada pra caralho, tá? Eu vou jogar uma granada pra caralho, mano. Que porra, Zé. Que porra essa? Deixa eu pegar a caixa aqui. Pô, Zé, os caras estão se matando ali, mano. Eu tô vendo isso. E tá escrito aqui que não pode, ó. Tá aqui, ó. Ele é um charzeca. Pra quem que eu entrego, Bombom? Zé. Pra quem que eu entrego? Os caras vão ficar brincando com a parada. Eu tenho vocês, velho. Chegando. Chegando. Você tem que guardar lá na casa. Chegou dois manos aí, velho. É, deixa. Tá com nós, tá com nós, tá com nós. Ah, cê é doido, Zé. Cê não avisa, mano. Ué, a segurança tem que tá escondido, caralho, ué. Mas é isso aí que é minha segurança? É, caralho. É, caralho. É os melhores aqui, cara. Vai ficar de boa. Pra mim. Tchau, tchau. Ô, deixa só te falar aqui, Bombom. Já te paguei, tá? É, eu também já te paguei, já. Ha. Nunca que cê me pagou, igual. Nunca que cê me pagou. Então, a parada é o seguinte. Você nunca paga essas paradas. Você nunca paga essas paradas. Não tem limite, né? Ô, Zé, eu já te falei. Tanto que cê não ousar lá, é B.O. seu. É B.O. meu? Então, taca aí, taca. Faz igual ela, tá ligado? Me dá três, eu quero três. Aí, Zé, isso, Gonzaga. Três pack mais. 450, Zé. 450? É, deixa pra depois ser o último, né, mano? É, exatamente, exatamente. Ô, Bombom, eu tenho que ir lá que eu tenho que resolver umas fitas gigantes aí. Tão invadiram o Paraguai, Zé, deu ruim. Tão invad... O... O... Não, tá. Invadiram o Paraguai. Ita, porra. Merda, deu ruim, Zé. Não vai ter que meter o pé daqui, Zé. Carai, doidão. É, aquele caminhãozinho meu ali, Zé, tem que escutar até nosso... Bom dia. Bom dia. Ita, porra. E aí, mano? Bora, sai pra onde agora? Cês tão de quê? Cês tão de quê? A gente vai dentro do teu carro. Ele tá de jet ski, pô. Ele tá de jet. Então, vamos de carro. Aí, de lá eu levo vocês. É, leva os carros. Esse caminhão aqui não pode nem sair daqui. Tchim, bateu. Essa porra é um caminhão da polícia. Pra onde cê tá querendo ir? Pra onde cê tá querendo ir? Se eu perder essa carga aqui é cinco mil e meia. Tá, onde que cê tem que ir? Pois é, lá pro nosso lugar, Zé. Tá, tá. Vai guiando aí, vai guiando. Nem morou. E aí, tá de boa? Tá de boa. E cadê minha encomenda, fi? Vamos lá? Então vou levar vocês lá. Ah, vambora. Cê... Tá, eu pego... Deixa eu pegar pra você. Pega aí, pega aí. Granada e Molotov agora. Deixa ele invadir lá que não vai ter. É isso, meter fogo neles. Aquela rompagem também ali é da hora, hein, pai. É, essa a mais gosta daquela ali também. Já levou ela, pai. Pra caralho. Que massa. Aí fica assim, tá ligado? É... Lá pra... Pra dezembro eu te pago tudo, tá de boa? Tá de boa. Aí, ó. Cinco? Eu quero dez. Eu quero mais, fio. Não, isso aí é bomba caseira, caralho. Isso aí é cinco. Ah, eu queria ganhar tudo. Eu falo a verdade pra você, mano. Amizade com você é difícil pra um caralho. A gente só tomou prejuízo do teu amigo. Na moral, zé. Tô esperando o lucro, tá ligado? Vai ter lucro, cara. Vai ter. Só prejuízo, zé. Vai ter. E tem que voltar pro mesmo caminho, tá? Mesmo caminho. Pode crer, zé. Ô, Bil, como é que é a situação? O Paraguai... O exército invadindo o Paraguai? Pois é, tá invadindo o Paraguai lá. Mas e aí? Eles podem ter ajuda de alguém? Que que é? Pode. Mas nossa também? Só que aí eles tá massacrando a fronteira, tá ligado? Tá deixando os caras cruzar. Entendi. Então pro lado de cá é nóis que domina, tá ligado? Ah, pode crer. Tomara que você não encorou eu, zé. Senão tá dando pra ver daqui, ó. Lá do fundão do vaso. Tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali. Aí, os dois. A gente não é burro não, caralho. Desceu, zé? Tá de boa, tá de boa. Falou, Mario. Ei, você vai fazer o quê? Você vai lá na coisa? Na fronteira? Lógico que eu vou, zé. Eu gosto de caos, mano. Quando eu vou pegar o Elion a parada toda. Você vai tomar tiro, idiota. Vai ter helicóptero do DB lá, pô. Eu tomo tiro, mas vai ser divertido, né, mano. Caralho. Só falar que não é divertido. Passa lá na favela lá que a gente vai. Demorou, zé. Tá. Tem ele lá? Ninguém tem ele lá. Não, pô. Você vai ter que levar lá. Quatro lugares, zé. Mas o Elion é dois. É uma merda. É dois lugares. Ah, tu vai arrumar um L aí que eu tô ligado. Vai lá. Eu vou roubar um. Então rouba, então rouba. Demorou, zé. É nóis. Cara, o cara chegou com um L doidão. Boa, Bill. Você é o... Você é o velho mais jovem pilotar um helicóptero no mundo, véi. Tá, zé. Eu sou o... Bill Drummond, véi. Viador, tá ligado? Deixa eu só guardar as coisas, véi. Acabei chegando. Demorou, zé. Minha linda vai ficar muito ruim. Na guerra, né? Ou ela descobriu uma fita mía, zé. Então... É... Eu espero que ela chegue com vida em casa, zé. Tá ligado? Tá ligado? As consequências de namorar uma dona de um morro, zé. Ah... Ah, mas você não fez nada de errado, não, pô. Não fiz, não, mano. Ela tava eterno louco. Eu avisei ela, pô. Eu tinha avisado ela que eu ia fazer aquele corre lá. Agora quem não sabe é a Clareira, zé. Sabe, sim. Cê contou, zé. Lógico, caralho. Não, mano. Isso é muito trouxa, zé. Ué, por que que eu não ia contar, caralho? Só é por isso que ela tem raiva de mim, zé. Tem raiva de você do quê? Por que eu levei três mulheres pra dançar pra vocês, zé? Meu Deus do céu. Por que ela tem raiva de mim, caralho? Ah, você me sequestrou igual um trouxa, caralho. A minha missão tá ligado, zé. Padrinho, faz isso, zé. Pagar três rabetas pra rebolar, zé. É isso, zé. Ô, Bill, você sim é um amigo de verdade. Aí, ó. É isso, véi. Aí, ó, mano. É lágrima. Isso que é um pai. É bom ouvir isso, mano, mas... Tem gente que nem reconhece essa tinta aí, tá ligado? Tem gente que nem dá valor nessa parada aí. Tá ligado. Tá bom, não. O dia vai criar consciência, beleza? Cê é louco, mas deve ter ficado louco. Nada. Vou seguir o máximo aqui, zé. Ficou um pouquinho, mano. Qual que é o nome dos consagrados aí, zé? Só pra eu começar em... Vai, se apresenta, caralho. Meu é Yumi. Iumi. Iumi Kiang. Não. Cê não é a filha do grama, não? Eu sou. Ah, eu sou a filha do grama da Silva. E o Leorão, zé? Gustavo. Gustavo. Pode crer, zé. E o tiroteio não é na fronteira, não, irmão? Não é não, zé. A gente tá lá dentro do Paraguai. Tá lá dentro do Paraguai? Tá lá dentro do Paraguai? Tá, pô. Aí o bicho tá pegando, fi. É isso. Cê sabe meter o pé, né? Porque a gente vai tomar tiro, não. Sim, mano. Cê chega que tá com um fuzil aí, mano. Fuzil? Oh, caralho. Tô de paraquedas, mano. Qualquer coisa eu pulo dessa porra. Mas é bom saber que eu posso contar com o cara sagrado, né? Bom saber, zé. Ele é da manha mira, assim. Eu pulo também. Cê tá de paraquedas aí, os dois? Não. Eu vou passar. Aí, aí. Passei, pai. Eu pensei. Eu ainda pensei em pegar, velho. Eu peguei. Deixa eu entrar no rádio da coração. Vou passar outra. Aí, cê passa do lado aí. Tem L do Paraguai lá embaixo. Tem L do Paraguai lá embaixo. Tô vendo. Tô vendo. Pipoco tá comendo lá embaixo lá, ó. Vem entrar no rádio. Eu só vejo o L do Paraguai, tá? Tô vendo só um L também. Então, é do Paraguai aquele lá. Parece ser do Paraguai, que tá brilhando meio rosado, tá ligado? Aí, ó. Pronto. Isso, isso, isso. Eles não tem paraquedas. Eu vou passar aqui só pra ver se a gente tem algum inimigo aí. Tá de boa. Não, tem inimigo aqui no alto desse monte. Avisa que nós tá com L arrombada. Vem cá, vem cá, barragem. Pois é, eles invadiu. Eles estão presos lá dentro do batalhão. Ah, eles estão lá dentro do batalhão. Estão. Só fala que o L é nosso pra gente tomar tiro, mula. Será que eles vêm de barco? Ah, sei lá. É bom, né? Vão lá naquele barco lá. Eu tenho certeza que ele vem nadando. Eu tenho certeza que eles vem nadando. Olha o barco ali. Que, 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 que? Os três barquinhos deles aqui, ó. Avisa, avisa. É isso. Chegaram em três barcos. Deve ter doze cabeças, tá? Pode ter doze cabeças. Pô, alô. O EB tá todo preso dentro do batalhão. Pode crer. O primeiro A de esquerda. Ali tem um sem EB. Olha, eu tô gritando a batida. Deleza. Vão vontade de parar a guerra e meter bala, velho. Você tá ouvindo pelo menos? Você tá ouvindo? Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Você vai pra guerra, Zé? A vontade de dar uns tiros. Vai ser um mini crack da guerra, Zé? Mini Paraguai em ação, Zé? Olha lá, olha lá. Agora é só ruxando do baú, pô. Acabou essa porra. Olha o pose mancando. Você tá com a P.A. O pose caiu, hein? Olha lá, o cara de vermelho tá indo lá nele, ó. Olha o que tá faltando. É isso, é agora. É agora que acaba. Ó, ó, ó. Só dá um rola assim. Já era uma festa. Tem, tem. Ele jogou uma granada lá dentro, não é não, velho? Olha, tem cara lá dentro, pô. Ele entrou agachado igual uma mula. Ué? Puta que... Aí foi o show que sai. Aí deu de doido. Entrou agachado, velho. Puta que pariu, isso foi burro. Tem. Tem tofadão de ramo, tá ligado? Ué? Eu tô agachado e esse aí que tá invisível. Esse aí é dezoito pacas na mão. E o cara de vermelho sabia que tinha ali, né? Gente, é ruim. Vai tá vivo aí lá. Ah, mas é o outro que entrou agachado. O Bill tava invadindo lá, velho. O Bill escondido ali atrás. O Bill, o Bill, o Bill lá. O Bill vai entrar e matar o cara. É isso, acabou. Aí, Bill. O Bill lá. Boa, cara. Vai, tem que entrar no baú. Só tem um no baú agora. Um da barragem deu, um da barragem deu. A barragem entrou, vai barragem. Bora, bora, bora. Tem bala na porta. Tem cara. Ae, boa. Paraguai, senhor. É isso. Aleluia. Iuuu. Caralho, que massa. Caralho, não troca, porra. É isso, cara. Paraguai, senhores. Tchau, tchau. Aí sim, caralho. Mas que desisto, mano. Não sei, mano. Paraguai, eu não te dei nada. Tudo é misericórdia. Que isso, danão. A gente veio que importar a mala, mano. Imagina, tem alguma coisa aí. Eu ia ver agora. Tem, tem. Vamos ver. Tem não, tá safe. Caralho, é isso, velho. Vou usar essa porra aqui, velho. Tem duas vagões. Tá, a parada é o seguinte. Que é a missãozinha nossa. Tá ligado aquela quebrada que tá atrás da Grove ali? Dos balas? Aqueles caras ali? Sim, eles de vermelho. É, tem um cara refugiado lá, tá ligado? A gente vai dar uma voltinha. Tô pensando até chegar lá. Se a gente vai chegar metendo bala ou se a gente vai chegar lá pra falar pra entregar o cara que a gente tá querendo. Que é aquele JV boladão. Até no meio do caminho, eu decido isso aí. Ou a gente vai chegar metendo bala ou vai tentar falar alguma coisa. Mas eu acho que é mais bala. Eu acho que é mais bala. Eu acho que é mais bala. Bala, bala. Bala ou não bala? É, esse é os bala, né? É, os bala, então vamos ver se eles vão aguentar bala, né? E se esse cara for informando, ele não tá fudido. Não viu nada não. Ele tava... Não, ele só viu nós saindo da favela, só um comboio. Vai falar, ó, cerca aí que o cara tá saindo, tá ligado? Tá vindo pescar, pô. Deve tá assim. Pescar info, né? Caralho? Qual que é a característica do cara? Eu não sei nem essa parte que eu tenho, velho. Qual que é a parada do cara? Duas AK no peito cruzado, ele fala... E um lobisomem na esquerda. Cabelo branco? É, cabelo branco. Vocês falaram que era pra pegar esse cara, eu tô atrás dele. Hugo JV boladão. É isso. Olha, aqui na frente, tá? Vem pra vira esquerda. Vem pra vira esquerda. Não, não, vira esquerda, calma. A gente vai invadir, vamos deixar os carros paradão aqui, tá ligado? Tá, a parada é a seguinte, irmão. Viu gente lá dentro é bala, irmão. Vambora. Aqui, Corinthians. Pode ir avançando. Tá embalando mesmo? Sim. Vambora, sem parar. Vê se vai ter alguém aí. Vocês, mano. Vambora. A gente vai invadindo aqui, guys. Eu acho que aquela lambra deles, viu? Que passou por... 10 coxas, viu? Só pra avisar, se a gente atirar eles vão brotar aqui em peso. Tô ligado. Só atira esse pé. Vambora, talvez a gente ache aquele cara da Lamborghini. Oh, eu tô vindo mancando. Fica, pô. Fica fora, pô. Fica uma fora, tá mancando. Fica só pegando uma visão aí. Ai, Nil aqui. Não tem ninguém, não. Tá dentro da casa aqui. De boa. Tá dentro da casa aqui também, tá? A casa tá limpa. Cuidado aí que os caras pôs tá dentro das casas aí. Verdade. A gente tá limpo. Tô aqui. Acho que é um baúzinho deles aqui. Não tá limpo. A casa tá limpa. Ninguém aqui. Deixa. Vou dar uma olhada na praça. Certeza que vão tá lá. Certo. A gente dá uma rodada por aí. Pra que eles deixem a pessoa presa aqui. Nossa, Mac. Não dá uma rodada por aí pra gente ver se você tá arrombado. Bicho. Aí depois dá pra me dar uma passada. Ó o carro passando aqui. Mota, mota, mota. Ó, ó. Perdeu, 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 perdeu o caralho. Vai. Desce. Vai. Bota a mão pra trás. Mão pra trás. Vai. Ó, bota a mão pra trás. Rápido, rápido. Bota a mão pra trás, porra. Bota a mão pra trás. Olha, irmão. Fica moscando tudo, irmão, ainda aí, não. Vai. Só vai. Só vem. Rápido. 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 Vem. Vem. Desculpa, vida. Ai, é foda. Faz de boa. Pra acordar, é pra acordar. Vem. Pra acordar, bora. Só, só rápido, irmão. Vou moscar do lado da rua, pegando informe aqui, viu? Certo. Pra conversar ali de boa, irmão. Dá pra tu sair vivo daqui, tá ligado? Parece mais pó correndo. Não tô ouvindo tua voz ainda não, hein. A única entrada aqui é pelo esse portão, né? Se tu não falar é pior, tá ligado? Pelos lados. Pelos lados. Entendeu, irmão? Pela frente eu vi. Pra entrar aqui, mano? É, entra aí, cara. Abre a boca. Abre a boca. Chega aqui, vem. Vem. Dá o papo reto com tu aqui, tá ligado? Dá pra você sair vivo de boa. Nós tá atrás só de um cara só. Um tal do JV boladão. Tá por aí ou não tá? Esse cara aí não cola com nós, não, mano. Cola, irmão. Cola. Nós sabe que cola. Nós sabe que cola. Não tá a nem aqui à toa, não. Não cola, não. Cola, irmão. Dá o papo. O JV boladão não cola aqui não. Não cola não. Não era o carro de meio, tá ligado? Que nada que a gente aqui, mas eu já perguntei pra eles... Deixa entrar, deixa entrar, deixa entrar. Deixa entrar, deixa entrar. Deixa entrar. Deixa entrar aí da grona. tem treta com alguém viado eu vou colocar tudo dentro do carro vou comprar e tu vai resolver a treta entendeu E aí ele ele pegou e falou assim mano eu não tenho treta com mais ninguém eu peguei e resolvi com outro cara lá que é 01 tá ligado que amigo dele eu peguei falei ó se o cara for colar aqui mano tem treta com os caras ele tem que resolver ou então ele meteu macho entendeu ele não tá colando todo mundo faz um dia que faz um dia que ele não acorda tá ligado entendi aqui irmão parada é o seguinte a gente sabe que ele tá colando aqui não dá de doido não tá ligado o cara fugiu aí tipo ele não pelo que eu sei ele não tá colando aqui não mano tá ligado e ele não tá nem acordando pelo que eu sei tá colando sim irmão mas tá indo aí buscar as paradas para gente vender fazer nossa grana mas sobre esse cara aí mano já tá ver o que eu posso falar para você eu sei o papo reto que eu tô te dando eu nunca vi a cara desse cara tá ligado você nem se ele é branco se ele é preto que ele é esse aí para nem o rádio no carro e não percebeu né demorou irmão se o pessoal da sua gangue tá por aí na tá espalhado na rua que tá metendo louco tá por aí tá por aí já vai esse daqui chegou mais gente aí agora então ela fica esperta aí se chegar aqui dano de doido que que é idiota para ter passado o rádio se não tô enganado é o zero é não chegou aí para ter passado o rádio é não chegou aí para ter passado o rádio vocês dá de doido aqui vocês morrem de boa aqui não entendeu fica a sua se você quiser eu passo o rádio quando todo mundo está aqui velho se quiser eu mando todo mundo vim aqui todo mundo que estiver na rua não segura o tempo aí o outro tá dando de doido tá ligado tá dando de doido você vigia o outro lá vigia o outro lá você tem a ver tudo só mora aí da sua vida pela dele é isso mesmo irmão você faz o que irmão sem mentir eu não gosto de mentira não só fala só de boa só mora doido fica aí nunca nem viu o jv jv tá sempre aqui não tá em saquechá resolve aquele cara ali é do sua ganga com o tempo o mano ele foi o que que começou tudo tá ligado aquele cara ali de cabelo preto pode crer pode crer cheguei tá de perto aí tá de perto aí sabe de nada não é arrombado sabe de nada não né cara acabou de falar que tu criou essa porra aqui eu sou trouxa e aí e aí e aí tá mentindo aí tá querendo que você morre é isso deve ser deve ser arrombado vontade de um doido pô falou que é morador porra tá dando de doido aí é foda velho então tá eu não tenho rabo preso com ninguém tá ligado mano tô soltando papo reto igual eu te falei se você quiser eu chamo os moleque tá tudo aí na rua velho resolver isso aí tá ligado porque tipo assim mano nós que tá mexendo em casparada não ficar um monte de treta com ninguém tá ligado e se nós tem treta nós tem que ser homem de bater no peito e lá resolver pô exatamente por isso nós tá vendo aí tá legal pegar esse cara esse cara deu de doido há muito tempo aí ficou escondidinho achou que a gente ia esquecer tá ligado a gente não esquece não eu sei da história tá ligado mas por isso que eu falei mano eu falei mano se vocês tem treta tá ligado isso daí não é motivo da tá ligado vai lá e resolve pô ver o que que vocês fizeram e tenta resolver se não der para resolver infelizmente abraço se o cara não vem atrás é porque alguma coisa tá devendo né se fosse coisa simples dá para resolver de boa é mano é igual tipo assim pô se eu vejo que tem gente atrás de mim eu não fiz nada pô eu vou procurar saber quem que é e vou procurar saber o porquê estão vindo atrás de mim tá ligado exatamente é assim que funciona tá ligado o cara não deve porque que o cara vai ficar com medo agora se o cara tá com medo é porque deve pô tô ligado ele saiu ele ganha ali não tá ligado ele não tô amigo não tá dando de doido tá ligado falou que não é porra nenhum é só que o empresário ali tá tá metendo louco é o empresário não é eu não sei porque esse medo dele tá ligado ele também de falar tá ligado então faz parte do bagulho não assumiu teu próprio bel é pica né eu falei para ele fazer concurso de médico vai dar melhor para ele pô deixa eu ver o que a gente vai fazer aqui que a gente tá atrás desse cara entendeu é só que é esse cara nada com vocês não bela pois é né mano eu não sei porque esse medo dos cara tá ligado se o cara não não é com ele pô então deixa eu ver aqui é o seguinte só tem esses dois ele já era ele tá metendo louco é que eu tenho que te falar não é só ele não vai os dois tá mesmo cara ali dando a papo reto mas não vou deixar ninguém para trás não então eu falei para ele eu falei mano como é que eu vou te deixar sair tu não vai me cobrar depois é portador que eu vou deixar palhaço aí já viu aí então não tem que fazer não passar esses dois aí quer passar na bala a gente mete o pé que vai pôr com a polícia tá ligado melhor né eu acho melhor né vou botar eles aqui na frente aqui já é isso vamos embora traz lá traz os dois aí que parou aqui já se organiza todo mundo para sair vazado o cara que tá mancando já pode ir lá para os carros rapidão vai para o meu carro mano não não se embole no bagulho é 30 segundos e não é melhor deixar os carros na rua já já atrás lá deixa os carros já posicionado aí é isso aí já deixa aqui na frente e já fica os motoristas já vai ficar aqui mesmo não chega a chegar ninguém sabe de já tá vendo né Ah não igual eu falei nunca nem vi esse cara eu não 24 horas aqui que eu já tá ver porra todo dia isso a gente a gente tá na trás só que ele não tá se entregando que a gente vai fazer irmão a bola vai comer tá bom tá na beira da morte é bom a gente tem que xingar né só que vai morrer né eu também eu não ajoelho pariu mesmo a tomar esse lugar certo sou eu sou eu tô aqui perto do caminhão e aí carai boa 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 deu bom alguém revistou eles para ver se vocês tinham não 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 quem fez não o que eu revistei não tinha nada de útil qual que você revistou o do lancer o que não queria eu senti a dor ah pode crer o índio lá né o índio maluco tomou um soco que não gritava o cara que o senhor isso vai dar ruim demais seu irmão vai te matar velho bicha de lançar daqui vida eu vou morrer o que o amor porque ele vai me matar o irmão que eu tô nervoso tem algum problema que a gente acabou de chegar no QTH do local aqui não tem nada parece que derreteu que era para tá escrito aceita namorar comigo então tá meio que aceita comigo você não tem um bicho para colocar aí mano eu tenho tíner consigo apagar aí é nossa aí você deu de doido mentira não tem nada tipo aceita um espação em branco comigo rápido porra vai tomar agora fodeu eu tô aqui eu tô no gueto você tá no gueto nossa deu ruim então eu tenho ideia eu tenho uma ideia eu tenho ideia quando você chegar aqui ela valeia aceita aí tá nós quatro aqui a gente grita namorar aí ela termina lendo comigo isso a gente pode ser o coral aqui da parada por que é a coisa melhor do que essa cara é isso porque que a gente fez isso cara a gente é a gente pode a gente é dupla perfeito exatamente mas aí é mas a culpa é toda sua de boa que levantou tudo aqui levantou vida já falei para de falar que eu tinha na tua mão eu falei duvido aí a gente apagou o bagulho a gente não você é a culpa minha nada quem que apagou foi ela menor aqui eu tava duro não as caras estão fazendo todo o negócio o pai que me deixa assim que a gente vai fazer isso manda ele chegar mais perto aqui o idiota chega mais perto com ela eu não vou ouvir um porra namorar aí ó meu filho deu certo aí ó cara mano cuidado vai que vocês ver se barca aqui nem por isso que eu falei da aventura aí cara aí tá duvida aquele ano do banheiro não deu muito certo não isso aí olha que coisa parece um menino para falar assim dele é o que que eu vou ser irmão não quer dar nada não oferecer porque ela queria rapar meu cabelo na túnel não aquele Não, eu não sei quem que é o César. Eu tô achando que é tu, irmão, mesmo que tira o cabelinho, irmão. Como é quem que é o César? Você ofereceu lá na praça o chocolate para ela, não é ele não? Não sei. Ué, eu ofereci chocolate para alguém, mano. Não sei se é o César. Quebra, tá ligado, velho? Boa noite, velho, mano. Boa noite, irmão. Vem que não tem não, que eu ofereci para você primeiro. Não, 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 então é tu mesmo. Você ofereceu chocolate para ela que eu tô ligado. Eu ofereci para você. Não, você ofereceu para ela e entrou num carro lá com os caras. Não, não, vou ofereci para você primeiro. E ainda falou bem assim, ó, quando ele entrou, vida. Ele falou bem assim, ó, depois eu te dou teu chocolate, então. Mentira. Foi, foi, foi que eu tô lembrado. Vai, irmão, velho, velho. Já fica aí que você acha que eu ia esquecer dessa porra, né? Vamos dar seu cabelinho, o que for. Fica aí que a gente vai conversar. Eu te ofereço chocolate. E aí, irmão, tranquilão? Chegou na hora certa, e aí? Pois é, boa. Você tá precisando do que, irmão? Grama, com todo respeito. Caso você que passe, você tá mais musculoso, velho. Muito obrigado, irmão. Tá vendo aí, irmão? Tá vendo aí, irmão? Tô gostando dessa conduta aí não, irmão. Aí, ó. Moça, bata um papo ali, moça. Você tá chamando minha vida pra bater um papo, é isso? Eu vou morrer só pra você, porra. Meu Deus, você tá piorando só, velho. Fala aí, ô. Duzentas chaves. Duzentas? Duzentas. Então eu tenho duzentas aí, irmão. Deixa eu ver aqui. Vai dar um milhão, né? Que isso. Matemática correta. Não é, mano. Pergunta pra Tomino. Tomino é que é bem matemática. Dois vezes cinco. Dez. Um milhão, pô. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vou só tentar te ouvir, pra ver se você vai sair daqui vivo. Eu tenho 99,9% de certeza não vai, mas vai. Tenta me convencer, vai. É isso, irmão. Sou bandido periculoso. Não me convencei nada, só tá piorando o teu lado. Ô, pelo amor de Deus, velho. Ô, velho. É maldade sua, velho. Eu te ofereci o chocolate primeiro, velho. Não, mas aí depois você ofereceu pra minha mina e falou que ia dar chocolate pra ela depois ainda, irmão. Não, mas você já piorou tudo. Não, mas eu chamei pra ver se ela salva minha vida, pô. Se eu ficar com certeza que eu vou morrer. Salvar a tua vida? Ela que tá me falando aí o que aconteceu. Vai ter que ser um pouco do canto sozinha com o dia que tu vai ficar vivo. Ah, meu pai. É, falou pra você, gente. Boa noite, boa noite. Você fica aqui, verdinho. Tu fica aqui. Ô, cachorão. Chega aqui, cachorro. Chega aqui. Carinha de verde ali ofereceu um chocolate pra minha mina. Ah, é mentira, cara. E eu falando que é minha mina, dona de doido ali na minha frente. Ô, ô, ô. Eu sei o abacate. Primeiramente aqui você tem que respeitar o anão, beleza? Ué, 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 ué. Calma aí, cara. Calma aí que tá do nosso lado, dentro dele, irmão. Calma aí, pô. Acho que eu me convoquei. Eu fui educado. Dogão sendo dogão. E aí, Jimmy. Deu certo não? Parar dos carros, carai? Não, irmão. Falar pra tu só o seguinte. Missão concluída com sucesso, tá ligado? Tô ligado. Só que eu só esqueci as lock. Entendeu, irmão? Entendeu? Mas foi erro meu. Mas é assim, outras vão surgir. Tá muito fácil. Tem certeza, tem certeza. Tá tipo, tá muito fácil. E eu vou querer muito tirar aqueles motorzinhos, tá ligado? Nossa senhora, filho. Vou traduzir todo tipo, irmão, pra você. Você vai morrer que você viu meu rosto, beleza? Você é louco. Vi rosto de ninguém, filho. Pior, né? Você viu meu rosto? Você vai morrer, beleza? Eu não vi seu rosto. Vai morrer de qualquer jeito, mano. Vamo aí, meu truto. Ué, ué. Estamos juntos, cara. Ué, é um real, mestre? É um real. Isso aqui é pra... É um real pra recordação, né? Pra botar na carteira, né? Meu contador, meu contador tá embaçado. Pode crer, pode crer. Foda, ele tá foda. Esse mano de verde aí que já tá ouvindo demais aqui. Ele tá quietinho, achando que ele vai sair vivo. Você acha que ele vai sair vivo? Não me deixe ele ouvindo? Eu tô deixando ele aqui, porque ele... Tô cozinhando a cabeça dele... Eu tô cozinhando a cabeça dele. Eu não tô cozinhando ele. Ô, irmã, pelo menos você ofereceu um chocolate de qualidade, irmã? Eu não peguei, né? Nem qual que era, irmã? Nem eu leio. Grava, pergunta a marca aí, irmã. Que marca que era o chocolate que era? Qual que era a marca, irmão? Tu piorou mais ainda, irmão Tu piorou mais, velho Ele falou com gosto, você viu? Chocolate branco ou mal Se ele fala aquele chocolatezinho de guarda-chuva ceboso, aí sim É, pô, então, né, velho Tá só se complicando Caralho, esse chocolate é horroroso, esse guarda-chuva, velho Eu só comia essa porra aí, cara Olha, aquele da bolinha de futebol é ruim pra caralho também, pô Eu tinha dele também, pô Você tinha dele? Aquela porra nem era chocolate, caralho Ele ofereceu logo o menorzinho, olha lá O da bolinha de futebol você ia dar pra quem, ô, do cabelo verde? Pra ela, eu ofereci melhor Mentira, o que você acabou de falar pra ele, hein, Thiago Ficou muda aqui, pô Ficou muda arrombada Pois é, irmão, não é só nós que tem mudim não, hein, velho É, irmão E aí, irmão Outro que tinha lá caralho Acorda, caralho Oxe Ele ainda cumpriu do braço de novo Ai, Graminha Você tá bem de matemático, hein Tá foda Tá foda, porra Eu acho que ele tá pensando quantos quilos é, tá ligado? Eu vou me matar o maluco lá E toma aí, ó Acordou, acordou, calma Calma, calma, para, 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 porra, quantos tinha lá, carai? Qual foi, qual foi, qual foi? Eu falei, tem mil e trinta e duas e trezentos e nove quilos. Bora lá, vem arrombado, vem arrombado, vem, vem, vem. Não, mano, não é arrombado, não. Oi, cantado do Shrek, me ajuda aqui, pô. Ai, irmão. Se você ficar dando um ciclo, eu vou te dar de uma, carai. Eu acho que ele não vai chegar lá, irmão. Ah, deixa ele... Ai, mana, tá louca pra estar atacada na cabeça dele, irmão. Que moto bonita, velho. Olha o barquinho de bebê lá. Eu vou cantar do Shrek, me ajuda, velho. Ah, você vai ainda andar de barco de bebê pela primeira vez, pô. Não, pô, queria morrer no helicóptero, pô. Eu não tô aqui pra realizar sonho, não, irmão. Você acha que eu sou o bumbu, carai. Se você é sem a frente, criatividade, velho. Ô, Shrek, me ajuda aí, pô. Shrek é foda. Dá um papo. Ô, moça, deixa eu te dar um chocolate já que eu vou morrer. Pelo menos eu te... Não, 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 não. Pelo menos eu ofereço. Deixa eu dar um cês dores de chocolate. Ô, mais pra frente que tá muito perto. Eu vou ficar desistindo de camarote, Zeron. Deixa eu comer um chocolate, Bruno. Dá um papo. Se tu andar, tu tá pior pro teu lado, hein. Fica parado aqui. Tá, deixa eu comer um chocolate antes de eu morrer? O que que é? Deixa eu comer um chocolate antes de eu morrer? Demorou, demorou. Ô, meu amor, sai daí, né? Tá ligado aqui. Não, deixa ali que eu vou dar um chocolate perto também antes de eu morrer. Nossa, moleque. Aí, pelo menos ele tá sustentando, entendeu? Ele tá sustentando. Tá sustentando, tá sustentando. Posso comer um chocolate? É isso, tá ligado. Quer comer um chocolate? Vira aí, porra. Deixa a gente ver se é comer um chocolate. Um chocolate na sua boca aí. Toma, arrombado. Toma seu Kinder Ovo. Engola esse ferreiro roxinha aí. Vai, caralho. Agora vai comer de tubarão, seu arrombado. Tubarão, vambora. É isso, cara. Vambora, que daqui a pouco vem a marinha aí. Ô, Corco, vocês vão ter que resgatar nós, viu? Tem dois litros de gasolina aqui. Ah, é? Vai, vai. Aí, não foi na favela. A de Buena. Quero ver até o polícia chegar aqui. Ué, vai vir que é de... Vai vir como aqui? As horas, os coxinhas devem estar tudo... Desse estilo. Tá aí, ali. É. Dá um papo. É, eu consigo envolver vocês numa fita aí que eu tô com um planejamento super importante pra amanhã. Tô ligado. A hora que eu tô vendo vocês estão aí paz, já estão estabilizados nas ideias, já tá pra... Sim, sim. Pra tá envolvendo. Mano, é uma mega operação, certo, irmão? Tô ligado. Literalmente uma mega operação que nós tá com cem milhões pra lavar. Tá, porra! Entendeu? E essa fita, grão, que eu tava falando hoje, tava procurando até a casa da irmã lá, e infelizmente, muito rato no crime, irmão, eu perdi mais de 70 armas, tá ligado? Em dois dias eu perdi mais de 70 armas em dois ataques da polícia civil na mesma família, irmão. É muito suspeito pelo jeito que foi, não dá pra... É muita história pra resumir, eu vou só resumir, entendeu? Tô ligado. A gente já tá afunilando as ideias, e foi o que eu falei pra tu. Eu fui pego, fui capturado pelo comando do Exército Brasileiro, entendeu, irmão? Tive a oportunidade de desembolar com os caras, sair com vida, porque o Paraguai ia fazer a chacina lá no Brasil. Então, ficou elas por elas, só que os caras soltou que tinham os ratos aí, entendeu, irmão? Então, essa fita é a seguinte. Ah, sempre tem, velho. Então, eu não vou poder chamar toda a família, ó. Tô chamando vocês, vou chamar vocês, barragem, e vou tá chamando os losticanos aí, irmão, porque é a máfia mais forte que tá tendo no momento aí, irmão. Entendi, entendi. Os caras que tá agindo por brevidade. Isso tem horário, alguma coisa assim, ou você vai mandar depois? Então, irmão, eu tava pensando, eu não tenho essa de... É melhor você... Uma sete e meia, irmão. Sete e meia? Sete e meia, oito e meia, tá ligado? Tava pensando nesse horário aí, que é onde já passou a maré forte, tá ligado? Tô ligado. A família já tá reunida aí. Então, nós vamos sair pra... Uma família específica vai sair pra atacar um terror aí na situação, e as famílias aí, a sua, a da irmã, e acho que a dos chicanos, irmão, vão sair pra ajudar a nós no transporte, porque é muito... Mano, é... Além de ser muita plata, vou ter que transportar, porque é muita nota, tem os produtos, irmão. E aí é o que quebra, entendeu? Os produtos pra lavagem. O nosso intuito é ir sem dar um tiro. Nós vamos usar todos os meios possíveis. Aéreo, terra... Eu acho que um... Passar ele ali de barco, e depois a gente achar o... Deixar uns carros prontos em outro ponto pra pegar, cês acham que é maneiro ou não? Então, é uma ótima ideia também, entendeu? A irmã, ela tá com uma ideia aí, entendeu? Isso aí... Pode crer. Cê tem que tentar desembolar com ela... Eu vou conversar com ela, eu vou ver o que ela... Talvez a gente dá um jeito até pra melhorar um pouco também. Mas eu conto com vocês exclusivamente também pra ajudar no transporte da plata e dos produtos. Então, tipo... Tranquilo, tranquilo. Deixar 30 milhões na mão da sua família. De boa. 30 a mão da irmã e 30 na da minha família aí, tá ligado? Tranquilão. E a gente no mesmo pico, claro. Mas pra... Mano, porque... Grava, vai... Tô ligado. Vai ter, vai ter. Vai ter, vai. Aê, graminha. Fala. É... Da invasão aí, cês ficou com muita arma de polícia? Não, na verdade, o pessoal recolheu e foi com elas. Cês conseguiram pegar nenhuma, nenhum de seus meninos... Porque a gente tá com os armamentos lá, né, Zerun? É. Não, não. A gente pegou nenhuma, não. Que ainda dá pra lá a gente dividir, tá ligado? De boa. A gente não pegou nenhum dos nossos. Então, é porque eu também não vi onde que eles caíram, né? E quebrou. Então, pode crer. Mano, eu vou falar que eu até vi alguns, mas eu não peguei a arma de vocês. Então, a gente já... No final, a gente junta tudo e divide por igual, tá ligado? Pode crer. Até pra ficar suave. Então, como a gente pegou as peças, cês não pegou? Ela vai pegar a metade das peças lá que a gente tem, que a gente vai fazer o levantamento. Acho que é, uns quatro fuzils, três pistolas, uma automática. A gente traz pra vocês aí também. Então, o Bill vai me entregar amanhã. Eu ia buscar. Nossa, aquilo ali vai ser bom. Já tô aí, já, fi. É mesmo? A próxima invasão vai tacar molotovos na cabeça daqueles arrombados, fi. E outra, a gente já fez o teste, né? Que pega fogo os matos, né? Irmão. Moleque, eu vou tacar os molotovos nos matos pra matar que a esporra tudo, fi. O bagulho alastrou muito rápido. Alastra, fi. Tá ligado? Passar de helicóptero, tá ligado? Tacando em todos os lugares, velho. Tipo, na falsa, tá ligado? Não deixa quieto. Vai morrer todo o queimar com as forras. E, tipo, você joga, vamos suportar você e sua esposa, irmão. Você joga na parte de cima, os caras tão descendo. Você joga em cima, ela joga embaixo. Irmão, pega muito. Pega rapidão, mas o cara não consegue sair dali, não, fi. Não sai, irmão. Não sai. Vai ser o primeiro churrasco de coxinha. Galeta. Ai, calinha, cara. Vai nesse livro, fi. Olha, ó. Galinha e vai fazer o negócio aí, cara. Olha a empresa nova aí, gravinha. Criar logo uma empresa de gadinha aí. Galeta os grama. Venha pra cá. Ai, caramba. Tchau, tchau.